As mãos queimando de desejo Gian e Giovanni, sucesso da canção Dói De Paulo Bebétio e Paulinho Rezende Falando aqui do Rio de Janeiro, aonde moram esses dois compositores? Um pernambucano, outro carioca, mas porém os dois são cariocas de coração Porque estão aqui há muito tempo Principalmente Paulinho Rezende, que é carioca de Niterói Olaria, mais precisamente, mora em Niterói E temos o Paulo Bebétio, que mora ali embaixo Ele mora aqui, Copacabana E aqui estamos hoje Há um passo do Cristo, que está ali embaixo Aqui Para falar para vocês uma coisa curiosa Vocês aí sabiam Que esse álbum Foi produzido por um produtor Que é o Paulo Bebétio Vocês sabiam que nesse álbum Há canções de compositores do Rio de Janeiro Como Carlos Cola Tem também aí Paulo Bebétio Paulinho Rezende Canções essas que enriqueceram o álbum Volume 5 Da dupla sertaneja Gian e Giovanni Que foi lançado em 1995 Após a dupla deixar a Chantecler E assinar um contrato de cinco discos Com a BMG Gian e Giovanni lançaram seu primeiro trabalho nela E depois Pela nova gravadora O álbum Gian e Giovanni Que teve um grande destaque Para a canção Dói Viola Caipira O que a gente não faz por amor Álbum esse que foi produzido pelo Pinóquio Essa foi a primeira parte Falando de Gian e Giovanni em 1995 E estamos conectados A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto